Olá pessoal, olá, bom dia! Você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva, é o Goiano Chapéu de Couro. Manhã da segunda-feira, 21 de novembro de 2022, e a movimentação está tranquila aqui na BR-153. E do outro lado ali a obra da ponte sobre o Rio Araguaia, hoje segunda-feira, o trabalho não para, o trabalho continua. É o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, trabalhando forte e firme pelo nosso Brasil, hein? Não vamos desistir do nosso país, jamais! Vamos que vamos! Parabéns a você que está aí reivindicando, né? Você que está nas ruas, você que está em Brasília principalmente, aí lutando. Parabéns a todos os caminhoneiros, a maioria dos caminhoneiros que estão com a paralisação geral aí em prol do nosso país, né? E vamos que vamos! Não vamos aceitar aí esse resultado dessas urnas, dessas eleições, da forma que foi feita aí. Precisamos que seja entregue o código-fonte. Olha lá, ó! A viga de número 19 ao 20, ó! Está lá em cima o pessoal trabalhando hoje. É... Acredito que essa semana ainda eles irão lançar a primeira e a segunda viga ali do vão 19 ao 20. O trabalho agora mais concentrado ali, próximo ao meio do rio, ó! Estão trabalhando no pilar de número 22 e o 23. E a você nos acompanhando aí em todo o Brasil, a você que sempre está aí compartilhando o link do nosso canal, o nosso bom dia, o nosso abraço, uma ótima semana hoje, iniciando, né? A você que sempre também está compartilhando aí o link do nosso canal, lá no Facebook, no YouTube, a você que também sempre está nos ajudando através do nosso Pix, o 702-184-472. O nosso carinho, o nosso muito obrigado a você em todo o Brasil. Girepoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia, trazendo informações da gigante do Araguaia. 1.720 metros de extensão, iniciada em abril de 2020, com previsão de inauguração agora para julho de 2023. Vamos que vamos, meu povo!